A excelente contratação para o Goiás, visando a temporada de 2024, que é o paraguaio Ivan Torres. Desta vez, um paraguaio que irá vestir a camisa do Goiás, né? Diferente, por exemplo, das histórias do ano passado, envolvendo o Iturbe, o Danilo Santa Cruz e por aí vai. Enfim, o Iturbe nem sequer foi procurado. O Santa Cruz chegou até aqui em Goiânia, fez os exames médicos, mas aí descobriu aquele pré-contrato lá no Rosário Central. Enfim, desta vez o Ivan Torres, pelo menos até aqui, está livre no mercado, não tem grandes questões. Após deixar o Olímpia do Paraguai, onde ele atuou por lá de 2017 até 2023, basicamente sete temporadas consecutivas, sendo um titular absoluto. No último ano, 40 partidas, com três gols marcados e três assistências. O Ivan Torres, que tem 32 anos de idade e postou, né? Essa informação inicial foi divulgada ainda lá pela imprensa do Paraguai. Confesso que não consegui recordar aqui o nome do sujeito que soltou a notícia. Um abraço, um agradecimento aí pra ele também. E a confirmação, basicamente, veio pelo próprio Instagram do Ivan Torres. O Goiás, que está muito difícil de confirmar qualquer notícia junto à diretoria. Mas o Ivan Torres postou um vídeo no seu Instagram, fazendo um esteiro, enfim, uma corrida. E com a música do Jorge Matheus, Goiânia me espera. Aí, acho que a gente já dá pra liquidar, né? Qualquer tipo de especulação a respeito do seu nome. É assim, um nome que chegará em Goiânia nos próximos dias. A tendência é que, no máximo, nesse próximo final de semana, o Ivan Torres, que ainda está de férias lá no Paraguai. E o Goiás se apresentou no último dia 6, né? Pra falar agora sobre as suas características de jogo. É algo difícil, é um jogador muito polivalente, faz várias funções dentro de campo. Mas vou deixar aqui pra vocês, primeiramente, o mapa de movimentação do Ivan Torres, segundo o Sofra Score, na última Libertadores pelo Olympia. Uma campanha extraordinária do tricampeão da América, chegando até as quartas de finais. Eliminou, por exemplo, o Flamengo nas oitavas e foi parado somente pelo Fluminense. Fez um jogo duro no Maracanã, acho que foi um a zero pro Fluminense lá. E dentro de casa, enfim, um jogo também muito difícil, acabou perdendo no finalzinho. Com o Ivan Torres conseguindo destaque. Ele marcou gols contra o Flamengo, tanto nessa Libertadores de 2023, quanto também em 2022. Você pode observar que está muito bem preenchido pelo lado esquerdo do campo. Um pouco mais no sistema defensivo do que propriamente no campo ofensivo. Tem uma marca muito forte ali pela defesa, antes do meio de campo. E uma outra um pouco mais forte também no campo do adversário. Não é, por exemplo, um jogador, pelo menos nessa última temporada, tão agudo de chegar sempre ali de fundo. Por que eu digo isso? Nas suas últimas aparições, por exemplo, em 2017, nas primeiras, melhor dizendo, nesse retorno à Olímpia, 2017, 2018. A passagem dele também pelo Colombo no futebol argentino em 2016, era um jogador mais agudo, que chegava, por exemplo, muito mais na ponta esquerda. Então, eu sinceramente não consigo chegar aqui pra vocês e falar, ó, o Ivan Torres vai jogar exatamente nessa posição. É delicado. Pelo cenário do Goiás, as contratações até aqui, acredito que o Ivan será, digamos, um meia esquerda. Por que eu digo isso? Ele tem características mais ofensivas do que propriamente defensivas. Como o Zé Ricardo também já adota, ou já adotou, alguns esquemas contando com um 4-4-2, ou até mesmo um 4-2-3-1. Ou, por exemplo, em um sistema de três zagueiros, onde aí sim o Ivan Torres poderia jogar na lateral esquerda e deixar ele com mais espaço. Já fez também algumas funções assim durante a sua carreira. Pode ser alternativa. Pelas contratações até aqui, pela característica do Zé Ricardo, acho que o Ivan Torres será um meia esquerda no Goiás. Porque até aqui a gente não tem, por exemplo, contratações pelas beiradas. Existem especulações do Wellington Silva, aí sim seria um nome pra chegar esse titular. Dos que ficaram, o Anderson Oliveira e também o Alain, né, a gente não pode esperar aí tanta coisa. E o Paulo Baia também, ponta esquerda, ponta direita, pode fazer uma função pelo meio de campo. Então, é outro jogador também acertado, mas que chega como uma aposta. Então, por esse cenário, a renovação do Sander também na lateral esquerda, acredito que o Ivan Torres chegará pra fazer essa função. E o meio esquerda pode atuar, por exemplo, no meio de campo. Vamos colocar aí uma situação hipotética com o Wellington ou o Edson, o Dieguinho e o próprio Ivan Torres. Talvez um jogo mais ofensivo dentro de casa. Um jogo fora de casa, talvez, com o Wellington, o Edson e o Ivan Torres, uma alternativa, por exemplo, com a camisa 10. Pode ser também, já fez partidas jogando nessa posição. Então, por isso que é muito delicado a gente chegar aqui e cravar onde que ele vai jogar. Mas, segundo o Transfermat, e também alguns vídeos que eu assisti, ele já atuou na meia esquerda, lateral esquerda, meia central e também como um ponta esquerda. Então, gosto muito dessa chegada aí do Ivan Torres, um jogador que, sobre as suas características de fato dentro de campo, já marcou muitos gols chutando de longa distância. Um cara que bate muito bem na bola de fora da área. No jogo mais defensivo, ajuda bastante, por exemplo, na jogada aérea. Tem 1,78m de altura, é canhoto. Já marcou, inclusive, alguns gols também de cabeça. Então, um jogador que sabe se posicionar muito bem dentro da grande área e também na questão de antecipações. Consegue sair muito bem jogando ali pelo lado esquerdo, tem um bom drible curto e também acerta muitos cruzamentos. No campo defensivo, eu não consegui observar muito em relação ao Ivan Torres, mas teve bons números, por exemplo, defensivos. De antecipações, de arrancadas também, ganhas, né, diante do adversário. Enfim, aquele jogador de maior correria consegue sim também parar essa característica do adversário. Porém, vem jogando mais equado. Por isso que eu suspeito, por exemplo, não seria nenhuma surpresa o Ivan Torres jogar também nessa função semelhante ao que ele fez no Olímpia na Copa Libertadores.